E aí gente, Jean aqui da Pet Elegante, já se programou para assistir os jogos da Copa esse ano? Você, a família inteira, todo mundo de verde e amarelo, na frente da TV em casa, assistindo o jogo. E os seus pets? E o seu cãozinho, o seu gatinho? Eles não podem participar da festa? Claro que podem! Por isso que a Pet Elegante está trazendo essa nova coleção da Copa do Mundo 2018. Pessoal, é um modelinho mais lindo que o outro, camisetinha, casaco, boné, bandana e muito mais. Vou mostrar para vocês agora. Ah, e o link está na descrição, viu? Acesse a Laia e até a próxima!